Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Caloridas Pessoal, tirei o ninho aqui do periquito, né? Que como eu tinha falado no vídeo passado, eu ia mostrar pra vocês fazendo a ovoscopia, né? Só que como não deu tempo nem na sexta e nem ontem que foi sábado, eu vou estar fazendo hoje Eu já coloquei o ninho pro outro casal ali, né? Mas já tá querendo casar com ela já, só que ela não tá deixando ainda Tirei o outro ninho, né? Daqui E deixei aquele pequenininho mesmo Aí eu vou estar fazendo a ovoscopia desse casal aqui Vou mostrar pra vocês aí na prática, pra vocês tá aprendendo aí Caso vocês tenham periquito, calopsita, gafones, canário-belga Se vocês precisem fazer a ovoscopia, eu vou estar mostrando aí pra vocês Aqui eu coloquei cirragem, né? Como o ovo tava caindo, né? Pra não acabar quebrando, igual quebrou um Meu irmão veio aqui com o celular dele, eu vou estar fazendo a ovoscopia e eu vou estar filmando pra vocês Tipo, vocês pegam assim, ó, o celular, ó Coloca Em direção a A luz Quer ver, ó? Tá vendo que tem um círculo aqui, ó? Meu pretinho Já tá quase a metade do ovo É aí que tá o filhote Já tinha esse pontinho preto aí que tá se formando Ó, vocês tão vendo? Não sei se tá vendo pra vocês verem, mas tá a metade do ovo Pretinho Esse foi um E agora eu vou fazer com o outro Esse daqui parece que não tem nada Ah, não, tem, tem Aqui, ó Vira o celular É, tem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó Vou só apontar com o dedo pra mostrar pra vocês Aponta aqui, meu irmão, pelo favor Nessa partinha aqui Até lá embaixo tá O pontinho preto Só que eu acho que na câmera não tá aparecendo, né? Aqui, ó Tá vendo que tá mais escurinho aqui? Nessa parte aqui é a que tá formada A que tá bem clarinha é que Ainda não formou completo Mas tá vendo a parte que tá mais escurinha A parte que tá mais clara? É que o ovo não tá totalmente formado, né, pessoal? Então Não tem como você tá vendo Direitinho, bonitinho, né? Mas quando tiver bastante formado Eu uso Acho que Ó, ela começou a botar na segunda passada, né? Ela botou o último na terça Que foi esse daqui E um que quebrou, né? Que ela botou depois Então Os ovos vão estar formados Praticamente na sexta que vem Aí eu já vou No último dia eu já vou Estar mostrando aí pra vocês, né? Gravando pra vocês E mostrar como que tava formado Nos últimos dias Pra gente já nascer E é isso O vídeo foi esse Tchau 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 Tchau